Este lote de vacas prenhas, todas 2015 e 2014, são vacas de PS, de boa estrutura e conformação, mães provadas e todas com prenhas do touro Primavera R356. Um filho de tsunami numa vaca Primavera, que é um touro profundo, de bastante costela, carneceiro, de muito bom temperamento, então gera uma expectativa de bons terneiros nas barrigas. Legenda Adriana Zanotto